Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e marionas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no seu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no seu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e marionas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Então gente, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no canal nosso Se inscreva no canal Rafi e Seus Primos Ludmila Lopes, Pri Pri Fernandes E Snapchat Rafi Seus Primos E compartilhe no Facebook Tchau! Tchau gente! Tchau! E o meu coração cola... E o meu coração cola no teu pra ver se... Se inscreva no canal.